Música A vereadora Sabrina Garcês apresentou o projeto de lei para garantir condições de aleitamento materno em semeis, berçários e creches públicos e particulares de Goiânia. A parlamentar propõe regras para que as mães possam ordenhar o leite materno e para que as escolas façam o armazenamento e a oferta às crianças. A intenção é viabilizar o direito das crianças aos benefícios do leite materno durante o período em que estiverem longe das mães. A gente recebeu algumas reclamações de que algumas escolas estavam impedindo essas mães ou que não tem lugar adequado, por exemplo, para armazenar o leite materno. Então esse projeto de lei que já foi discutido, está em discussão junto com a Secretaria Municipal de Educação é para que a gente regulamente isso. E tanto as escolas, os profissionais de educação, quanto as mães tenham esse direito garantido sem qualquer problema. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. 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 A voz que